No vídeo anterior eu ensinei como fazer topo de bolo com o nome dourado. Se você perdeu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui nos cards e na descrição. Caso você queira receber o aviso de novos vídeos postados aqui no canal, você pode ativar o sininho das notificações ou entrar no grupo do Telegram. Eu sempre estou por lá avisando quando tem vídeo novo. O link do grupo está aqui na descrição. Com o topo de bolo pronto, agora você vai aprender como ajustar em uma folha 4 e preparar para impressão usando uma régua quadriculada. É uma régua que eu adaptei somente para a página no tamanho A4. Não dá para usar em outro tamanho de página, ok? Vou deixar o link dessa régua para você baixar aqui na descrição. O primeiro passo é redimensionar a página. Vá aqui nos três pontinhos e em tamanho da imagem digite 2480 de largura por 3508 de altura e dê ok. Esse é o tamanho de uma folha A4. Clique aqui em mais, dá galeria e procure a régua que você baixou lá do drive. Clique nela e dê ok para adicionar no projeto. Com a régua selecionada, vá no hexágono e procure por tamanho relativo. Aumente a altura até 100% e dê ok. Agora a gente vai enviar essa régua para trás. Selecione esse ícone, clique aqui na lateral e deslize para baixo do nome. Para a régua não ficar mudando de lugar na hora em que a gente estiver redimensionando o topo de bolo, bloqueie clicando nesse cadeado. Ele tem que ficar vermelho. Se não ficou vermelho é porque ainda não está bloqueado. Agora sim dá para redimensionar o topo. Clique no topo e arraste até essa linha superior. A parte mais alta do topo tem que tocar nessa linha. Nesse caso é a asa da borboleta. Então de largura eu tenho 19 centímetros. Para saber qual a altura eu vejo onde a base está tocando e vou aqui para a lateral. Tem 8 centímetros. Então esse topo tem 19 centímetros de comprimento por 8 centímetros de altura. Achou muito grande? Então você vai redimensionar clicando nessa bolinha do canto direito. Vou deixar o topo com 14 centímetros de comprimento e 6 centímetros de altura. Esse tamanho vai depender muito da dimensão do seu bolo. Você poderia adicionar outros elementos aqui na página. Mas como o objetivo desse tutorial é só mostrar como medir o topo usando essa régua, Então já vou salvar. Antes de salvar a imagem você precisa ocultar essa régua para ela não ser impressa junto com o topo. Não precisa excluir. A gente só vai ocultar mesmo clicando aqui e nesse olho. Agora você já pode salvar. Clica nos três pontinhos aqui em cima. Exportar a imagem e salvar na galeria. Dê uma olhada lá na sua galeria que o topo vai estar lá. Se você quiser avançar nos seus estudos sobre topo de bolo, eu vou deixar aqui na descrição o curso que eu recomendo. Nele você aprende a criar topos mais elaborados usando o programa da Silhouette Studio. Lembrando que dá para usar a Silhouette Studio mesmo se você trabalha só com a tesoura. Não precisa ter a máquina da Silhouette. Então esse foi o vídeo de hoje. Foi bem rapidinho mesmo. Só para você aprender como se usa a régua no Pixel Lab. Se ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que aí eu posso te ajudar. Obrigada por assistir até aqui e até mais!